Como nós nunca sabemos em que situação estamos realmente, nós nos trabalhamos sem esperar por resultados. Nós nos trabalhamos sabendo o que nos cabe fazer e os resultados virão ou não virão conscientemente. Mas se nós estivermos preocupados com os resultados, nós já estamos limitando em grande parte a nossa ação verdadeira. Porque nós nos esforçamos e nos trabalhamos, mas quem faz a transformação não é esta força que está se trabalhando. Quem faz a transformação é um nível muito interno. Enfim, nós dependemos totalmente dos nossos níveis superiores. Nós somos totalmente dependentes dos nossos níveis superiores. E o nosso trabalho real é nos alinharmos com esses níveis. É nos contatarmos com esses níveis e sermos dóceis aos movimentos e às energias e ao trabalho desses níveis. E aqueles que estão bastante já experientes e lúcidos nessa questão, simplesmente assistem ao próprio processo. Não ficam envolvidos com o próprio processo. Assistem ao próprio processo. Assistem e tratam de compreender. Sabendo que é um outro plano, que é um outro núcleo, que é o espírito que está vivendo, é o espírito que está trabalhando, é o espírito que está se manifestando. Então, no nível consciente, nós fazemos aquilo que no nosso entendimento é o melhor e a partir daí simplesmente assistimos. Está claro isto? Então, é questão de tempo. É questão de tempo para todos se acalmarem e se tornarem espectadores, observadores do próprio processo. É a única forma de você colaborar realmente para com o processo.